ELEIÇÕES 2024 SUA ESCOLHA NOSSO FUTURO OFERECIMENTO FEMA O QUE VOCÊ VIVI AQUI FICA PARA SEMPRE PEDRINHO FARMÁCIAS NOSSA NATUREZA É CUIDAR DE VOCÊ SEMA COM 45 ANOS O FUTURO É SUSTENTÁVEL IBR FONIA É MAIS QUE INTERNET Olá e sejam muito bem-vindos, está no ar mais uma síntese com destaques da semana, da maior cobertura eleitoral da história. Vamos a notícias e bastidores das eleições 2024. O presidente do PSD de Santa Rosa, Dr. Benedetti, afirmou que o partido já conta com 14 nomes para as eleições proporcionais. Mas que o objetivo é chegar a 16. Ele também revelou que deverá concorrer novamente a prefeito, entendendo que a sigla deve estar na majoritária. Benedetti ainda destacou que acredita que o TSE deixará inelegíveis o atual prefeito Anderson Mantei e o ex-prefeito Alcides Vicini, ambos do PP. Nós estamos todos aqui, vocês podem ver que para a majoritária, eu sei que não é esse o objetivo teu de me inquirir aqui essas questões, mas todo mundo está atrás do julgamento do atual gestor e do ex-gestor municipal. E todas as evidências levam pela suspensão dos seus direitos políticos e a cassação. Todos, todos. Se não me falha a memória, o TSE tem feito jurisprudência em cima disso. E o caso de Santa Rosa é a mesma coisa. E é por isso que nós não temos definições, porque os pré-candidatos a vereador, a maioria, estão ligados a alguma situação ou outra da conjuntura da majoritária. Todos. Desde a esquerda até a extrema-direita em Santa Rosa. Essa é a minha percepção. Aí todo mundo que... Eu vou retirar o que eu te disse aqui um dia no programa. Que eu não iria para a majoritária se fosse... Não sei como é que vai a política. Você está dizendo que... Bom, antes tu anunciava que seria candidato a vereador na hora que eu... Exatamente. Agora você se reintegra a um cenário majoritário. É. Tu admira. Exato, exatamente. Por quê? Porque eu estou vendo a conjuntura da política. Quando eu falei isso lá atrás, era por quê? Porque nosso partido aqui não existia e eles precisavam de uma alavancagem para dar nome. Eu não consigo pré-candidatos com a ideia de que não vai acontecer nada com o nosso partido. Então eu tenho que ter uma força de expressão política para levar esse grupo. Quantos pré-candidatos a vereador tem hoje, nesta manhã de quarta-feira? Nesse momento nós temos 14 dos 16 que nós pretendemos alencar. As eleições proporcionais também são pauta no PCdoB. O vereador Mignorst disse que não deve concorrer à reeleição, dando oportunidade a novos candidatos. Mignor disse que se as eleições fossem hoje, certamente estaria fora da disputa. O presidente do partido, Idalino Rosa, afirmou que o PCdoB deve ter quatro candidatos a vereador, já que a sigla faz parte de uma federação com PT e PV. É uma decisão que eu já venho há muito tempo construindo junto com o partido, com a própria família, entendeu? E eu já concorri três vezes. E a ideia, nesse momento, é dar oportunidade aos novos camaradas. O partido ano passado, na última eleição, teve 22 candidatos. Foi o segundo partido de Santa Rosa com mais número de candidatos. E nós temos todos os dias, eu recebo camaradas ainda com a ideia de concorrer. Então, conversando com o presidente, com os camarados, o Ângelo, o Padilha, que são as pessoas, o próprio Neri, que estão mais ligados a mim, digo, ao partido e a mim, todo dia a gente conversa sobre isso aí. A ideia é, sim, dar oportunidade para novos camaradas. Então, digo assim, com cem por cento de certeza, se a eleição fosse amanhã, eu não seria candidato. Hoje, decididamente, você não concorrerá à reeleição. É, uma das que tu falou há pouco aí fora do ar é a mudança da legislação, né? Agora nós sabemos que o PCRUB, na última eleição, ele concorreu sozinho. Nós tínhamos oportunidade de nós pôr 22 candidatos e nós tínhamos que botar o número maior de candidatos para nós elegermos um vereador, no mínimo. A ideia de nós seríamos eleger dois, mas conseguimos eleger um. Então, agora mudou a legislação, agora o PCRUB está em uma federação com o PT, aonde que nós, o PCRUB, temos agora somente, se eu não me engano, para a legislação, quatro vagas para nós colocar. Dessas quatro vagas são três homens e uma mulher. Então, veja bem, nós tínhamos 22 candidatos e agora podemos colocar só quatro candidatos. A federação é PC do B... Partido Verde... PT e PC do B. E daí, pode entrar no lugar. Então, tá bom lá, PC do B... PC do B, PT e PV. Proporcionalmente, vocês teriam quatro vagas. Quatro vagas. E no PT, o vereador Regis Bonman garantiu que colocou o seu nome à disposição da sigla para ser pré-candidato e buscar, novamente, uma cadeira no legislativo. Regis destacou os desafios de ser oposição, afirmando que há hoje somente três vereadores oposicionistas na Câmara. Regis, para começar, você é candidato à reeleição? Eu me coloquei à disposição, Jairo, como pré-candidato a vereador, sim, para a próxima eleição, a reeleição. Entre a expectativa do candidato Regis Bonman, em dois mil e vinte, e o vereador que tá cumprindo aí o terceiro ano do primeiro mandato, é tudo aquilo, frustrou, te deu alegria, te deu satisfação, no mandato, qual é a avaliação que tu faz? Quando eu me coloquei à disposição, Jairo, pra concorrer, eu tinha na visão que nós seríamos governo também em Santa Rosa. Então, com certeza, pra mim, a análise seria de, quem sabe, um mandato mais fácil, né, Jairo? As pessoas, diariamente, dizem pra nós, ah, ser oposição é fácil, né? É só bater. E não é dessa forma. Principalmente no legislativo que nós estamos em Santa Rosa, hoje, onde nós estamos de quinze e apenas três vereadores. Então, recai a carga, Jairo, da fiscalização, recai a carga, realmente, do legislar, muitas vezes, sobre esses três vereadores. Nós somos atacados por, muitas vezes, não aceitar algum projeto do executivo, que nós entendemos que não é para o todo da comunidade. Ok, mas isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo, mas o que eu posso te dizer, assim, Jairo, é que a gente imaginou que não seria tão forte dessa forma, né, Jairo? Aí sim, eu respondendo a pergunta. Tu achou que não seria tão intenso. Exatamente, e em outros momentos, até a oposição foi mais tranquilo, né, Jairo? Em outros momentos, era sete e oito, era cinco e dez, era nove e seis. Hoje, são doze situação e três oposição. Com o vereador de oposição, qual é a nota que você dá para o governo de Anderson Mantei, faltando um ano e dois meses? A nota que nós temos para o governo hoje é a nota seis, Jairo. É a nota que eu dei lá no primeiro ano. Acima da média, então? Não é na média, né, Jairo? Eu dou aula lá no SEG, a nota é sete lá, para ter uma ideia, né, para tu passar de ano. Bem, isso é tudo por hoje. Na semana que vem, retornamos com mais uma síntese, trazendo os destaques da maior cobertura eleitoral da história, sendo produzida pela empresa jornalística Noroeste. A gente se encontra. Até lá. Eleições 2024. Sua escolha. Nosso futuro. O que você vive aqui, fica para sempre. Pedrinho Farmácias. Nossa natureza é cuidar de você. Semacom, 45 anos. O futuro é sustentável. IBR Fonia. É mais que internet. Poderíamos falar sobre mudanças, números. Sobre construções ou diferenciais, mas não. Vamos falar sobre pessoas. Quando apareceu uma oportunidade para Eliane, ela encontrou aqui uma nova vida. E só ela sabe. E pode contar como isso a transformou. Mais que sonhos, vida. Mais que conquistas, brilho no olhar. Fema. O que você vive aqui, fica para sempre. BR-Fonia é mais que internet. Quem assina BR-Fonia ganha BR-TV. São dezenas de canais de TV para você assistir totalmente de graça. E leva ainda a melhor conexão comprovada. Assistência técnica rápida e eficiente. E os melhores planos. Com as maiores velocidades e os menores preços. 400 mega. Por apenas R$ 99,90. Com instalação e roteador grátis. Ligue 35130012 e assine já. Dizem que o sol nasce para todos. Mas a decisão de usá-lo ao seu favor é exclusivamente sua. Instale o sistema fotovoltaico com a Semacom e economize em até 90% na sua conta de energia elétrica. Fique livre dos aumentos de tarifas e valorize o seu imóvel. Deixe o sol brilhar e tenha mais conforto nos seus momentos de descanso. Segurança operacional na sua empresa. E maior produtividade na sua lavoura. Semacom. Invista na energia do futuro e economize agora.